O Switch GS1900-48 Zichel contém 48 portas, com mais dois SFP, sendo 50 no total, todas de conexão RJ45. Sua função é gerenciar um sistema de rede, via web, tornando-a estável e contínua. Com capacidade de comutação 100 gigabits por segundo vírgula taxa de encaminhamento e 74 mtps vírgula, o produto é considerado eficiente em seu processo. O GS1900-48 Switch Zichel é um gerenciador de rede com o objetivo de manter os usuários conectados a ele, em funcionalidade contínua e estável. O recurso 802.3-AZEE consegue conceder ao usuário uma redução de energia elétrica. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.